Meditar sobre a morte é meditar sobre a liberdade. Quem aprendeu a morrer, desaprendeu a servir. Gente, oi gente, bem-vindos ao Luftballon. Eu sou o Bruno Nepo e você está a bordo do nosso Balão de Ideias. E no vídeo de hoje, o problema da morte em Montaigne. Se você se interessa pelo tema, não se esqueça de curtir o vídeo. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever no canal e de assinar as notificações para você receber toda vez que tiver vídeo novo por aqui. Michel de Montaigne é um filósofo francês que viveu no século XVI. A maneira com que ele pensava a existência, os problemas da vida e até a maneira com que ele filosofava se diferem muito dos filósofos de sua época. Ele faz parte de um conjunto de pensadores que conviveram com a Renascença, uma época em que os pensamentos estavam se voltando para o ser humano e deixando os problemas das teologias um pouco de lado. A maneira com que Montaigne escreve é diferente porque ele não empreende na sua escrita uma obra dissertativa sobre um problema filosófico, em que ele defende alguma ideia, em que ele prova com a partir de argumentos, nada disso. O Montaigne escreve ensaios. É esse o nome de sua obra que ele escreveu em 1580 e da qual nós vamos tirar hoje um texto chamado De Como Filosofar é Aprender a Morrer. Os ensaios de Montaigne têm uma maneira diferente de se apresentar. Ele não é tão ligado à estrita maneira argumentativa, filosófica de fazer um pensamento, mas ele é muito mais descompromissado, mais livre. É como se nós pensássemos a existência e os temas fossem surgindo na nossa cabeça. Outras vezes, por exemplo, você foi caminhar pela manhã, ou foi comprar um pão, ou foi em algum lugar, e nesse trajeto, alguns temas existenciais passaram pela sua cabeça sobre a vida, sobre o sofrimento, sobre os nossos desejos, as coisas que você pensa na sua vida como projeto. Muitas coisas acontecem na nossa cabeça todos os dias de forma um pouco desordenada. E isso não faz com que nós, por exemplo, sejamos menos racionais. A maneira com que o Montaigne propõe os seus ensaios é assim. Ele coloca em cada capítulo desse livro chamado Ensaios uma proposição, uma visão relativa sobre a realidade, mas não menos importante, não menos profunda e não menos eficaz em relação ao que é filosofar mesmo. Aqui a gente vai se atentar a um texto que ele pensa sobre a morte e como que é interessante a sua teoria sobre a morte, porque ele desmistifica esse evento que nós vamos passar um dia, mas do qual nós temos tanto medo, tanto receio e tanta aversão. No início do ensaio, ele vai dizer aqui eu estou apresentando um problema filosófico aproximando a morte à atividade da própria filosofia. Eu poderia abordar esse tema por dois vieses. O primeiro deles é o seguinte, se colocou muitas vezes durante o percurso filosófico que pensar, estudar, debruçar-se sobre algum pensamento mais profundo era praticamente separar a alma do corpo, porque a alma estaria ligada aos processos dialógicos e dialéticos e o corpo estaria numa espécie de descanso naquele momento. Então, quando nós pensamos, nós separamos o corpo da alma. Isso numa visão clássica. Se ele fosse para esse caminho, ele diria que filosofar é aprender a morrer porque enquanto filosofamos, nós de certa forma experimentamos uma separação do corpo e da alma. Mas ele prefere ir para uma outra tentativa, para uma outra interpretação, que é a seguinte, filosofar é pensar sobre a existência e o problema existencial que nos acompanha desde que nós estamos aqui, vivos, é o problema da morte. Porque nós estamos todos cientes, não por experiência própria, mas por experiências alheias, de que o fim do ser humano é eminente e todos irão passar por ele. Então, pensar sobre a vida deveria nos levar, em última análise, pensar sobre a morte, porque viver é caminhar para a morte. Nesse sentido, ele fala, inclusive, que o ser humano não quer pensar sobre a morte justamente porque isso aflige ele. E aí nós vivemos a vida inteira buscando prazeres, volúpias, sensações que nos privem de trazer à memória a sensação que o pensamento da morte causa. E assim nós vamos caminhando pela vida, desprezando as pequenas mortes que vamos sentindo enquanto estamos vivendo. As dores pequenas nós vamos negando todas elas, porque uma pequena dor é como se fosse uma pequena lembrança de que você irá um dia findar-se. Dessa forma, a morte se torna uma inimiga pra nós. Só que acontece uma coisa muito interessante. Se nós colocamos a morte como uma opositora, como uma inimiga, nós não podemos fugir dela, porque nós moramos, é essa a metáfora que ele utiliza, no terreno da morte. Nós caminhamos no terreno inimigo. E se nós não nos reconciliarmos com esse opositor, ele se transformará para nós alguém ou algo que nos influenciará ou nos ameaçará, pior ainda, em todos os instantes. Como se fosse um olhar à espreita em todos os cantos. E aí muitas pessoas podem dizer, ah, mas se eu ficar pensando demais na morte todos os dias, até os pequenos prazeres se tornarão insostos. Não terão mais gosto. Porque quando eu como, eu posso lembrar que aquela vez pode ser a minha última vez de comer alguma coisa. Quando eu sinto algum prazer, eu posso estar pensando que aquele prazer será o meu último prazer antes da morte, uma vez que a morte não escolhe o momento de nos alcançar. Porque nós podemos morrer jovens, podemos morrer velhos. É inclusive essa incerteza de quando ela nos atingirá que adiciona ainda mais medo, mais temor à nossa existência. E assim nós vamos observando que várias pessoas vão construindo, inclusive a ciência moderna caminhou pra isso, muitos artifícios pra nos fazer fugir da morte. nos fazer sentir uma falsa sensação de eternidade, de vitória sobre a dor e o sofrimento. Quando nós fazemos, por exemplo, exercícios, é pra ter mais vitalidade, pra esticar mais a nossa vida. Quando nós buscamos uma alimentação saudável, é pra tentar dizer, olha, eu vou esticar a minha vida a partir disso o quanto eu puder. Quando algumas pessoas fazem algumas intervenções cirúrgicas, por exemplo, plásticas, é pra enganar os olhos pra dizer, a morte não está chegando pra você, a velhice ainda não te alcançou. De alguma forma você se sente vitorioso sobre esse opositor, que é a morte. Nesse ponto do texto é muito engraçado, porque o Montaigne conta várias histórias de pessoas que viveram fugindo da morte, inclusive parentes seus, amigos seus, e ao mesmo tempo encontraram-se com ela de qualquer forma. Uma das mais engraçadas que eu quero trazer aqui, ele conta de Esquilo. Disse de Esquilo que veio sobre ele a seguinte profecia, você morrerá, você perecerá de uma queda de uma casa. Então o que que Esquilo fez? Ele saiu de casa, começou a não mais dormir, a se ambientar, a ficar dentro de ambientes com telhados, da sua própria casa. Disse inclusive que ele dormia nos campos, nos lugares abertos. Num desses dias, não por acaso, acontece que a profecia se cumpre. Como? Estava passando no céu uma águia carregando uma tartaruga. E não é que essa tartaruga caiu em Esquilo, em sua cabeça, e ele morreu com a queda dessa tartaruga sobre ele? O engraçado é que ele pensava estar fugindo da morte quando a casa, que não era a sua casa, aqui era uma linguagem metafórica também, porque a tartaruga, o casco dela é a sua casa, caiu sobre ele, e ele então morreu. Com esses casos que ele conta ali no seu ensaio, ele quer dizer que não adianta a gente gastar tanta energia para fugir de um evento que é inevitável. Então o que que ele sugere? Vamos aprender a esperá-la, a enfrentá-la, a estar sempre de pé e lutar. Para vencer a morte, nós temos que tirar dela aquilo que ela tem de mais estranho, de desconhecido. Nós precisamos nos habituar à morte. Quando nós nos habituamos à morte, nós deixamos de encará-la como inimiga, e assim agora como uma amiga próxima, da qual nós não devemos ter medo. O tom com que o Montaigne escreve os seus ensaios é muito leve sobre esse assunto, não é um tom mórbido, nada, que não desespere. Inclusive ele vai contando como ele mesmo lida com esse problema. Ele diz que ao comer, ao alimentar-se, ele pensa, e se fosse aqui a morte? Ou seja, se eu morresse comendo, ao sair de casa, atravessar uma rua, ele pergunta, e se fosse aqui a morte? Ou seja, tudo que ele faz, ele pergunta se a morte o alcançasse naquele momento, como ele reagiria. Quando nós trazemos esse tipo de pensamento para a nossa vida, nós passamos a fazer as nossas coisas de uma maneira muito mais intensa e passamos também a escolher melhor as nossas atitudes. Porque aqui eu tenho certeza que ninguém vai querer, por exemplo, morrer fazendo uma coisa de que não gosta. Quando você se reconcilia com a morte e traz ela para o seu pensamento, as suas atitudes sempre serão bem-vindas porque elas sempre serão colocadas como últimas. Porque daqui no próximo segundo, eu não tenho certeza se eu vou estar aqui. Se eu não fizer desse vídeo que eu estou gravando um ótimo vídeo, uma coisa que me traga bastante prazer, bastante alegria, eu não posso ter certeza que terei outra oportunidade de procurar essa satisfação em outras coisas. Porque, e se fosse a morte aqui e agora? Assim também, meditar sobre a morte é meditar sobre a liberdade. Porque é a morte que vai nos libertar de toda a privação corpórea, de toda a privação química, física que a gente está ligada nesse universo, de toda a privação, inclusive, de relacionamentos, de outras pessoas, de contratos sociais. A morte nos desprende de coisas que nos faz sentir muito mais apequenados, presos e nos leva a outros lugares, a outros patamares muito mais interessantes. E aí você tem duas escolhas. Na verdade, três. Por um lado, você pode pensar sobre a morte. E por outro, você pode não pensar sobre a morte, como muitas pessoas fazem. Afastam essa ideia. E, inclusive, o próprio Montaigne, quando vai dizer de pessoas que preferem não pensar sobre a morte, diz que isso é um remédio para os vulgares. Porque as pessoas estão querendo fugir do óbvio. Você já viu aquele tipo de pessoa que vai no inteiro e fala assim, Nossa, mas morreu tão feliz, está tão bem. Ou outras falam assim, Tadinha, descansou. É uma tentativa de amenizar um evento que é tão forte, tão duro. A gente não fala da morte de uma forma direta, mas de uma forma indireta. O Montaigne chega a dizer que os romanos tinham um costume de falar que as pessoas não morriam. Elas deixavam de viver. Porque aqui o parâmetro não era a morte, era a vida. Então, quando eles viam algum cadáver, falavam, deixou de viver. Não falavam, morreu. Do lado das pessoas que pensam sobre a morte, são aquelas que pensam de forma aterrorizante, que não tiram a morte da cabeça e por isso fogem da vida, ficam até amedrontados o dia inteiro. E tem aquelas que ele propõe, que pensam sobre a morte como aliada, como uma companheira de viagem. O último tópico que ele põe nesses ensaios é em relação ao tempo. O quanto que o tempo pode nos levar a pensar a morte deste ou daquele jeito. E aí ele propõe algumas coisas em relação a esse tempo. Primeiro, nós devemos aproveitar o agora como algo acabado. Você não tem que colocar na sua vida uma proposição de felicidade, de realização, para daqui a 10, 15, 20 anos. Você tem que colocar a sua vida como propósito de realização para o agora. Porque é o que você tem de mais certo para a sua vida, para você. Se você colocar a sua realização muito no futuro, você vai viver frustrado, porque a morte pode te alcançar antes. Segundo, nós devemos nos ocupar de nós mesmos. Se a gente adiar demais a ocupação com as nossas coisas, com as nossas necessidades, talvez nós não tenhamos tempo de elas serem realizadas. Se você ficar adiando de fazer as coisas que você gosta, que você quer, para fazer as coisas que os outros pedem, que os outros obrigam, ou que você até mesmo se ofereceu a fazer, você pode não ter tempo de voltar para si mesmo. E terceiro, não viver sob o aspecto da ansiedade, da disposição, da cobrança sobre si mesmo, de coisas que ainda nem existem, que não aconteceram, que nem vieram ainda. Se você ficar colocando a sua vida demais no futuro, o presente pode passar e você pode não ver. E por isso, nós temos que parar de reclamar de que não temos tempo para as coisas que a gente tem que fazer. Porque você sempre está adiando a sua alegria, a sua satisfação e o seu aproveitamento da vida. Se aprendermos, então, a nos reconciliarmos com a morte, vamos entender que nem a vida e nem a morte em si mesmas são boas ou más. Mas sim o que fazemos dela. Fazamos, então, a nossa vida muito boa a partir de uma única escolha. não devemos temer a finitude. E aí, me conta aqui nos comentários como você lida com o problema da morte. Você é daqueles que pensa ou daqueles que preferem não pensar sobre isso? Vamos conversar aqui nos comentários. Por hoje é só. É isso e... Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!